O exame das amostras de sangue indica que a composição experimental agiu negativamente no meu cérebro. O resultado foi uma nova enzima híbrida, aqui identificada como a enzima 7. Em lugar de suprimir a agressividade, a enzima 7 teve efeito inverso, liberando impulsos primitivos e até violentos. Os efeitos colaterais são bastante perigosos, como constatei. Tais efeitos se manifestaram em mim. E a criatura deve adquirir uma personalidade altamente agressiva também. Acredito que outra injeção utilizando uma forte dose de prolixina amino deverá inverter os efeitos da experiência. Preciso obter mais prolixina e bem rápido, pois a enzima 7 continua sendo produzida. E os efeitos colaterais poderão voltar, e talvez num momento inoportuno. Talvez ainda esta noite. Quem? Eu trouxe o seu jantar. Vamos, David. Tem que comer. Obrigado, mas eu não estou com fome, Laurie. Laurie? O que aconteceu com a Laura? Eu... eu lamento sobre ontem à noite. Eu não estava me sentindo bem. Já fiz 18 anos. Mês passado. Laurie, você é uma garota adorável. Uma mulher. Foi o que você disse, não foi? Uma mulher? Laura, escute, você tem que sair daqui. Eu sinto muito. Procure esquecer ontem à noite. Eu não quero esquecer. Não. David, eu gosto muito de você. Laurie, você tem que sair. Por favor. sebelum 2 ou na cena. Temos juntos. Temos juntos. Temos um livro. Retireiu. Temos uma história. A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor, amigo. Por favor, espere, espere. Tenha calma, amigo. Por favor, espere. Por favor, espere. Por favor, espere. Por favor, espere. Por favor, espere.